Signos mais difíceis no amor, 5 signos impossíveis de amar, será verdade? Eles são mais egoístas, complicados e muitas vezes reservados quando falamos em sentimentos, amor, paixão e relacionamento a dois a quatro paredes. Pode ser incompreendido, mas na verdade é que o comportamento nem sempre agrada as pessoas no amor. Algumas pessoas se revelam insuportáveis quando o assunto é manter uma vida a dois. Sendo complexa demais para viver qualquer tipo de relacionamento amoroso. Em cima disso e na astrologia eu posso afirmar, existem alguns signos, quando falamos amor, eles sempre tem o pé atrás. Enquanto relacionamentos interpessoais significam a parte importante na vida de uma parcial da população, para outras pode ser sinônimo de dor de cabeça, principalmente quando falamos de relacionamentos amorosos Para algumas pessoas manter a vida a dois pode ser sinônimo de estresse, dor de cabeça, afetando a vida da pessoa ao seu lado, companheiro ou companheira, em igual escala. Mesmo sabendo que não nasceram para casamentos e namoros longos, ainda assim eles tentam se aventurar no mundo monogâmico. Por mais que alguns se demonstrem leais e comprometidos, podem passar a agir de maneira estranha, adotando um comportamento egoísta e muitas vezes carente, como se fosse proposital, apenas para criar atritos. Confira agora a lista com cinco signos que são mais difíceis de lidar no amor. Eu não digo impossível, porque não existe amor impossível. O que eu posso dizer é que hoje em dia muitos relacionamentos se tornaram descartáveis. Número 1. Gêmeos. Por mais que tenham a fama que os antecede, os geminianos sabem muito bem como costumam se comportar quando o assunto é relacionamento sério. Quando optam por estabelecer vínculos, acabam deixando as principais decisões e escolhas e até mesmo a administração da casa na mão da parceira ou parceiro. Passam a agir de maneira neutra em casa e não querem abandonar os hábitos de solteiro ou solteira, principalmente quando começam a se sentir sufocados dentro da própria casa. É como se criasse um círculo vicioso dessa forma. Sim, podem abandonar a relação assim que desejarem, porque eles vão alegar que não tem voz mais dentro do relacionamento ou que não podem se divertir com amigos. Número 2. Virgem. Os virginianos são muito controladores e muitas vezes podemos dizer que até manipuladores. E sabem muito bem disso, chegando ao ponto de invadir a vida do companheiro ou companheira buscando impor seu estilo de vida. Nem sempre as pessoas estão dispostas a acertar toda e qualquer mudança, ainda que seja pensada para o seu bem. Outro fator que torna os virginianos muito difíceis de lidar ou até impossíveis de se amar é o fato que eles nunca se abrem 100% para ninguém. E preferem manter uma armadura em volta do coração, imaginando que um dia podem ser machucados. Esse medo impossível acaba fazendo que com as pessoas desse signo sintam-se usadas, sim, se sintam abandonadas ou até mesmo vivendo uma mentira. Número 3. Escorpião. Além de nunca confiar em ninguém, o escorpiano ou escorpiana possui uma vida em volta e de mistérios e segredos. E só compartilho aquilo que realmente desejo, suprimindo aquilo que acredito que possa causar mal-estrado. No companheiro ou companheira, essa forma de querer se manter sempre dois passos na frente de quem namora faz com que qualquer escorpiano se sinta solitário muitas vezes ou até enganada, como se você tivesse criado um personagem para viver aquele relacionamento. A vida em inúmeros momentos faz com que você tenha experiência capaz de mudar completamente a sua trajetória de vida. Mas isso não significa que precisa ser delimitante. Tente se abrir mais, mesmo que sinta medo e pare de esperar pelo pior. Até porque ruim mesmo é passar uma existência completamente solitária. Número 4. Sagitário. Sagitarianos detestam obrigações e fogem dela sempre que possível, fingindo para todas suas emoções. Isso mesmo, eles fazem isso porque eles gostam sim de controlar as emoções. Que você pouco se emociona e que os românticos sequer mexem com o seu coração. Se mostrando autoconfiante e equilibrado e muito sangue-fio, acaba afastando pessoas que estavam completamente dispostas a aceitar o seu jeito errante, mas que precisam de um pouco de atenção. Sempre em busca do seu próprio eu, o sagitariano, tanto homem quanto mulher, muitas vezes fica focado em si mesmo e na sua evolução espiritual, profissional, e na forma com que querem ser visto pela sociedade. Que se esquecem de olhar para o lado, de cuidar das pessoas que verdadeiramente demonstram amor. Número 5. Aquário. Os aquarianos são impossíveis de amar porque são completamente incompreendidos por grande parte das pessoas. Atenção. Eles não amam da mesma maneira que outras pessoas. Não sentem necessidade de viver respondendo mensagens de texto. Querer apenas ter o contorno da própria vida na mão é o que interessa para o aquariano. Ele não vai ficar falando de dois em dois minutos. Te amo, te amo, te amo. Ele demonstra mais em atitudes que em palavras. E significa que vez ou outra pode acabar encontrando motivos plausíveis para terminar o relacionamento. Mesmo que nada tenha acontecido. Isso fere quem está por perto. Além disso, são considerados coração de gelo. Eu, o astrólogo Michael, não acha isso. Eu acho que eles são reservados a diferente coração de gelo. Já que não costumam demonstrar amor, como a maioria das pessoas com mensagens melosas, abraços, carinhos e empurros. Aquarianos, tanto homem quanto mulher, querem compartilhar momentos, risados, conhecimento intelectual e viagens. Coisa que para eles são muito mais valiosas que um beijo e um abraço. E aí, meu ser de luz, esse vídeo fez sentido para você? Eu fui direto para o conteúdo, nem pedi seu like, nem sua inscrição no canal. Mas se esse vídeo fez sentido, você é ou conhece alguém desse signo? Deixe nos comentários, deixe o joinha, se inscreva no canal. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobrô. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon, aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia, sim, pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial, mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos, eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito, se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção, mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo, 4399643321, repetindo, 4399643321, astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp, destrave a sua vida hoje. Fale comigo no WhatsApp, tchau!